Posso falar pra você que está assistindo o programa Piracicaba agora? Quero destacar a Homem Chique do meu amigo Samuel E destaque pra você, olha só que legal, gente Raffer, pra você que está assistindo o programa Piracicaba agora A nova coleção que você vai encontrar São lindas, viu gente? Lindas, maravilhosas Você vai encontrar lá na Homem Chique Os ternos são maravilhosos, gente Ternos da Raffer Pra você que assiste o programa Piracicaba agora Vestem com muita qualidade O terno é maravilhoso Pra você que nos assiste Você tem que ter essa possibilidade de ver esses ternos Olha que lindo, gente São o caimento perfeito dos ternos Os ternos você encontra na Homem Chique do meu amigo Samuel Você vai encontrar a coleção nova Novos ternos, ternos lindos pra você Olha que lindo esse xadrez Maravilhoso, né? Você que usa terno, você que gosta Se você que trabalha com terno Passe na Homem Chique Você vai ver a coleção maravilhosa Que chegou lá Que você vai falar Gente, o terno caimento é perfeito Os ternos são perfeitos O Leandro que adora os seus looks, Neto Bora lá, vamos que vamos Hoje a gravata do Neto Homem Chique A gravata é gravataria Gravataria, claro A gravata do Neto é de presidente de empresa Vai brincando comigo, hein? Vai brincar Presidente de empresa essa gravata Essa é a fininha Olha que linda, gente Dá uma maquina Olha que beleza Ela tem um brilho, né? Ela brilha Brilha na entrada, brilha na saída É Homem Chique Alô, Samuel Um abraço, Samuel Homem Chique Benjamin Constant 923, o centro de Piracite Tchau